Estou sozinho Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar seus lábios, é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta incensada Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, fecho sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ver você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor Magnum CTS O número um de sucupira Sem vergonha Eu sou portanto Amigos me aconselham que eu procure o outro amor e siga em frente E sempre tem o que esperar E sempre tem o que esperar Paciente Não permito o outro tocando em ti Renúncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada E pros meus braços ser amada Aí é só meus dois Quando você volta incensada Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, fecho sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ver você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios